Mãe família, vem a Brasil, vai puxar o grito! Vai puxar o grito! E aí família, boa noite aí pra nós! Você veio pra animar, veio pra moça, ou ne? Vai morrer ou vai matar? O rolê animal só depende de você, vai morrer ou vai matar? Vou, vou, vou Esforça, que nem uma morsa Você segue nadando os fósseis Só que diferente você não vai ter sua gordura Assim fica mais fácil pra eu quebrar os seus ossos É assim que se faz o menor Porque os seus ossos hoje vai virar o pó E cê sabe o que acontece, cê tá da ranzinza Todos eles na minha frente virão as cinzas Que legal, que cê vai pagar de bobo Já que virou pó, cê se vai com um sopro Sua vida acabou E a ventania hoje que te derrubou Toda sua estrutura é o que cê merece Cê perdeu sua base no Fortaleche Alicerce Fala que arranca o meu osso, osso infeliz É o osso do ovício, não é raio-x Sabe por que mano, agora aqui é alvoroso Eu causo sua morte, no caso é o puro osso Na moral, pra ganhar aqui tá osso Sabe por que agora aqui você é o Kimimaro Em questão de osso é o Sobreche e Camaro Construção, cê sabe que eu chego fazendo improvisação É isso mesmo, aqui você não é meu truta É estrutura variável, aqui eu sou uma gruta E ae, só o primeiro round, certo família? Por ordem de rima, quem gostou das rimas do Fuzuê faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do PH 1 a 0 PH e tudo que vai Volta! N Garcia! E ae família! Quero ver pegar o fone desses moleque Guarulho, sentido trap Guarulho, sentido trap Não vai, eu quero ver pegar o fone desses moleque Guarulho, sentido trap Guarulho, sentido trap Vem, vou, 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 vou É isso, eu faço assim, ei, 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 ei Falei que eu sou pro osso, causo seu goroço Rimando aqui nesse improvisado Na moral, você não é meu aliado Você é o Billy, mete o nariz onde não é chamado Entendeu? Por isso que eu chego agora Sá se achim, acende o cachingo Na verdade, mano, o Billy que nós representa aqui é o limbo Entendeu? Por isso que eu vou fazendo Da risada agora, né, seu arrombado Demorou, quero ver da risada Quando eu arrancar seu dente, seu debochado Demorou que eu chego aqui nesse free Na moral, ele é debochado Por isso veio a essência de MCD Na verdade, meu amigo Que que foi a sua comoção? Ai, ele é debochado Você se incomodou com uma reação Tudo que você faz Isso daqui serve de argumento Afinal, você tá no meio da roda Então não incomoda com o julgamento Ei, você é duro osso Isso tá osso pro você vencer Porque hoje eu que sou fuzuê Sou osso duro de você roer Então, o Billy, você me promete Que na minha frente sozinha Nunca me anima também no entrete Você falou que este Camaro Na sombra você fica preso No vale da sombra da morte Eu sigo vivo e saio ileso Terceiro! 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 A mente é reparada E aí, quem quiser puxar um grito Pode ficar à vontade Essa é a hora Ei, geral levanta a mão E só vai se doer quem é playboy Nessa porra Mas eu sei Assim, assim, ó Assim, assim Em vez de orégano pro boy Falando que é escanto O que vocês querem ver Saíngue! O que aícia me falou Que a brisa foi ignorante O que vocês querem ver Saíngue! Oh 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 Ojaugua! Neste galhante você é o limbo Do Billy é o que você fala Você não representa nem você Então no seu sonho Não é billy, é bala, porque aqui já entendo É grafite, não é vexame Isso daqui é o hip hop Isso não é limbo, é só lambi-lambi Que lambi-labi, mano, agora aqui cê perece Vou te explicar que nessa pista aqui Claro, mano, que você nunca cresce Sabe por que agora? Cê é um cachorro que lave, aqui eu venho interpretar É um cachorro que lave É um focinho molhado de tanto cheirar Que que você acusou, desabafo? Cê não conhece o lambi-lambi Cultural de grafite, porque cê é bapho Então a vida Cê tá no hip hop, não conhece onde cê serve Da próxima vez Vai pra sua casa, estuda e conhece Então vou estudar, aqui eu vou te ensinar E mano, agora aqui encaixa Na verdade, mano, sabe que eu chego Não é bapho, aqui as ideias já bafa Sabe por que? Eu chego fazendo Agora nessa pista é o argumento Porque a bafa, você é vapor Na sua mente, vapor conhecimento Vapor conhecimento Vapor é fumaça de vulcão Então se o vulcão for de rima Cê pode saber que hoje é erupção Aê, tu meu Cê entendeu? Seu papo errado que cê veio passar pra gente Seu papo não é abafa Porque eu não vim passar panos quentes Entendi, sabe que eu chego fazendo Agora quer falar de erupção Na verdade você é o vulcão Era opção, quero te matar Mas não era opção Aê, entendeu? Por isso que eu já faço E mano, agora é improvisação Você é o problema Você se fudeu Pode vir com a opção Porque aqui eu sou a solução Aê, família Terceiro round, certo? Moleque rima demais, tá louco Aê, por hora de rima Quem gostou das rimas do Fuzoe Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pro PH Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau